Música Se você olhar pelo retrovisor do seu carro e vir um Audi, não se culpe por não saber se é um A4, um A6 ou um A8. Nos últimos anos, a montadora tem deixado todos eles com a mesma cara. A ideia é fazer com que todos tenham a mesma identidade visual. No caso do A6, que mudou na Europa há cerca de um ano e chegou ao Brasil renovado no final de 2011, a ideia foi temperar o sedã com um pouco do conforto do A8 com a esportividade do A7. Por fora, as mudanças principais desta nova geração ficam por conta dos faróis, que agora tem LEDs e das lanternas. A carroceria ficou um pouquinho mais curta, mas a cabine ganhou alguns centímetros para oferecer mais comodidade. Se os passageiros contam com mais espaço, as malas ficarão um pouco mais espremidas, já que o porta-malas diminuiu. A Audi não mudou o carro só por fora. A montadora trocou o conjunto mecânico, substituindo o antigo V8 de 290 cv por um V6 de 300 cv de potência. É isso mesmo, você não entendeu errado. O V6 atual é mais forte que o V8, graças a um processo chamado downsizing, que diminui a cilindrada, mas aumenta a potência. Os números do A6 impressionam, mas o principal apelo deste carrão aqui não é esportividade, é oferecer o máximo de conforto e segurança aos seus ocupantes. Para isso, o carro conta com diversos equipamentos, como por exemplo, esse piloto automático aqui, que regula a distância do A6 em relação ao carro que está na frente. Tem também uma tecnologia que monitora a pista durante a noite e detecta se tem pedestre ou animal perto do carro. Além disso, tem um sistema no retrovisor que avisa o motorista quando ele vai mudar de faixa se tem um veículo no ponto cego ou não. Mas para colocar todos esses equipamentos no A6, o comprador vai gastar um pouquinho a mais. Mas afinal de contas, o que são 40 mil reais perto dos 313 mil, 390 reais que o comprador vai ter que pagar para levar esse carro para casa. Música